Gangstalking Virtualização criminosa de esquizofrenia Todos os sinais de que você é vítima de gangstalking Armas psicotrônicas sempre irão ter a ver com aquilo que os psiquiatras chamam de esquizofrenia Infelizmente, no caso são batidas na parede, buzinas ao longe E com sincronia perfeita ao que o alvo faz, latidos de cães usualmente adestrados para isso também E tantos outros, até sons de pássaros Falo isto porque tenho centenas de registros no momento de que se chama teatro de rua O que eles fazem, os membros destes grupos criminosos Tudo é estudado minuciosamente para que tanto a sociedade como a unidade em que vive o alvo Não seja alarmada quanto a fenômenos sonoros, consistentes e cotidianos O teatro de rua vai sempre precisar disto, tenha certeza Assim, monitorando a vítima, dá-se início ao procedimento de tortura Que se intensifica a certo ponto para que o alvo se declare mentalmente instável Para os próprios familiares, o que nunca foi No caso de um target individual, a intenção principal é esclarecer Ou passe a culpar os criminosos pelo que estão fazendo Monitoramento em tempo real e tortura audioestimulada Ou mesmo tortura radioestimulada Isto é, com manipulação por meio de ondas eletromagnéticas Dos movimentos de todos os micromúsculos e músculos do alvo A partir do cérebro do alvo Evidentemente que os sinais evoluem sempre Em maioria dos casos de vítimas de armas psicotrônicas e gangstaulking Para que o alvo não suporte e passe a ter pensamentos cada vez mais negativos Sobre o futuro da própria vida E neste momento, todo o quadro psicológico e social Passa a ter traços de esquizofrenia Passamos a ser tratados como pessoas com mania de perseguição Quando mostramos e registramos quem nos persegue Passamos a ser tratados como depressivos Quando falamos que somos humilhados cotidianamente Pelas mesmas pessoas que executam friamente um teatro Passamos a ser até suspeitos Porque este crime é crime associado ao que se chama de desinformação Não duvide Não duvide dessa palavra Porque ela é cara até para falar Imagine o que devem gastar de verdade Quando fazem um teatro de rua com outros criminosos Pois é Uma das maiores inimigas dos indivíduos alvos É a desinformação Mas é motivo para outro vídeo Todo teatro e métodos de tortura passam a ter eficiência Desde que as comunidades, famílias, sociedades Não sejam informadas sobre o que ocorre realmente com a vítima Há casos em que a vítima não está ciente disso Então o alvo assume que é esquizofrênico E passa o resto da vida sendo manipulado E os torturadores e manipuladores Passam o resto das suas vidas de filhos da puta que pariu Rindo e manipulando familiares, comunidades E até o próprio torturado Até a morte Todo teatro visa a que o alvo se sinta mentalmente instável Ou não No meu caso Eles faziam e fazem todo o teatro Com a certeza Que o demônio deu a eles Claro E o demônio mente De que tudo É tão perfeito Quanto um filme do James Bond Por exemplo Mas há muitos, muitos indivíduos alvos Bem cabeçudos Para serem engolidos Por tudo isso aí que tentam fazer Empurrar uma ideia Para uma lógica que não cai bem A nossa lógica não consiste na desinformação que eles promovem Os que escondem tudo De todo mundo Que é muito Mas muito forte O que falo Falo porque há muitos registros por aí Aqui mesmo no Youtube Que vocês podem ver Até questionar os alvos Para que te respondam Eu sou um deles Mas há dissociação entre o que sofremos e o que se passa na nossa mente Não há aliás Não há dissociação entre o que sofremos e o que se passa na nossa mente Tudo Se torna repetitivo Para criar o condicionamento de Pavlov O condicionamento clássico No começo No começo todos os ataques Só mostram que há uma perseguição baseada na invasão de intimidade e privacidade Até aí você procura por câmeras na casa Na casa por exemplo Não acha nada Depois Como tudo é repetitivo Você passa a perceber que querem que você fique com a mente paralisada Que pare de realizar suas tarefas normalmente Que fique condicionado por estímulos Nesse momento Não tem como recorrer a um confidente por exemplo E falar que o vizinho Ou alguém com um veículo perto de sua casa Está buzinando Ou tem alguém falando diretamente De uma forma não clara Tudo o que você faz Na intimidade O problema Está exatamente aí Onde o alvo não sabe o que é E passa a acreditar que é esquizofrênico Se souber o que é Se souber o que é isso Ou vai dizer a alguém E se esse alguém souber o que é esquizofrenia Vai dizer que o mesmo é esquizofrênico Sem informação As pessoas sempre vão declarar esquizofrenia de cara Enquanto o alvo muitas vezes é humilhado mental e fisicamente O condicionamento de Pavlov é a chave do sucesso desse crime O alvo vai sendo condicionado dia após dia Momento após momento Na intimidade de sua privacidade Na rua No isolamento Dentro da No isolamento Escolar Ou no ambiente de estudo Assim toda a rotina normal Vai se transformando em uma situação de pesadelo Até que o target individual O indivíduo alvo Se transtorne ao ponto de prejudicar a própria vida Esse é o propósito básico desse crime Ao longo de todo o tempo Portanto Para um TI Individual Um target individual Nunca houve loucura Nem esquizofrenia Ou quaisquer desequilíbrios mentais Nem sutis ou aparentes É simples e claramente Uma vítima falando Sobre um crime Um crime contra todos os direitos de vida Um crime Que vive pela esperança Do progresso do mal Entre homens Mulheres E até crianças Um crime Que deve ser divulgado E punido Em todas as formas da lei Até de guerra Sim Se enquadra até como crime de guerra Contra seres humanos Em todas as faixas etárias No gozo da privacidade Então fica a máxima Sobre este assunto Tão importante Para sua família E seus amigos Pesquise E denuncie Forte abraço a todos E fiquem com Deus